Fala galera, Valdar XRE galera, olha só, estou aqui mais uma vez na boca do poço, viu, na boca do poço galera, praia aqui na boca do poço, estou aqui ao lado do Guariri, alguma coisa ó, olha só, boca do poço é a água aí dos lençóis friáticos, viu galera, é o ano todo aí, viu, boca do poço boca do poço é o ano todo aí a aguazinha ó, e a água vem, você toma banho e fica aqui ó, a aguazinha doce né, show de bola galera, olha só que bacana, galera aqui era palco né, dos antigos carnavais, ainda é né galera, top demais, viu, aqui na cidade de Paracuru, praia da boca do poço, olha só, mostrando um pouquinho aqui dessa belíssima praia, boca do poço, olha só que lindo, cidade de Paracuru, tem a praia do farol, tem a praia da pica, tem a praia da boca do poço, tem a praia do meio, tem a praia da pedra rachada, tudo aqui em Paracuru, hein, top, viu, show né galera, show, ó, boca do poço boca do poço, boca do poço, boca do poço, olha só que massa, eita, fica aí as piscinazinhas, tudo é água doce aqui ó, a boca do poço, top demais galera, o farol é lá pra frente, sentido centro, né, né, e, Davi é o nome do meu menino, Davi, ah, é Levi, tu é o Davi, ele é o Levi, olha só galera, que bacana, ó, isso aqui tudo é água lá, da boca do poço, ó, viu, top, top mesmo, muito bacana Guerreiro, aquela boca do poço ali é aninhã, né, não seca não? Seca não, é da lagoa que abastece a cidade, ah, é? É Então ali é só uma sangrinhazinha, né? É só uma sangrinhazinha Qual é a lagoa que abastece a cidade? Cara, o nome da lagoa é Lagoa do João Rola Ixi, Lagoa do João Rola, galera Tô filmando aqui pro YouTube, eu acho que com certeza a galera vai achar interessante comentar, viu, Lagoa do João Rola Depois eu vou ver se eu encontro ela É facinho, é? É Show de bola Ei, chegando aqui na praia do, na boca do poço A cervejazinha, a partir de quanto aqui? Qual é a tua barraca? É aquela, é? É, restaurante ali que tu gastrou pra lá Pronto, restaurante gastrou do mar Show de bola, a partir de quanto é a cerveja? A partir de 12 reais 12 reais, tá bom o preço, 12 reais É a Skol Skin, é a Skol, tá bom o preço O mesmo preço lá da beira-mar Show de bola, galera Que espetáculo demais, olha só Show, né? Olha só, galera Galera, como a praia da boca do poço é bacana, viu Você veja aí, Skol Beach, a partir de 12 reais Um restaurantezinho Show, galera Você andando um pouquinho, é bem pertinho por aqui Chega lá na praia da pedra rachada, viu Se é pertinho, será que eu vou, hein? Um pedacinho bom, né? Olha só, galera Como é a praia do... Pedra É a praia da boca do poço, hein? Show, né, galera? Galera, interessante, viu? A boca do poço é uma sangrinha Que vem lá da lagoa principal, né? É um açude principal que abastece a cidade, né? Chamada Lagoa do João Rola Eita Lagoa do João Rola, viu Pense Ô, comédia, galera Ô, comédia Pronto, galera, ó Daqui pra cá, né, ó Do morro pra lá Tá com lá a plantaformazinha, ó Bem pertinho, ó Entendeu? A praia da pedra rachada, ó Bem pertinho Viu? Foi lá a pista Marbeira do... Show, viu Praia Pouco do Poço Paracuru Cidade Paracuru Completou aí seus 151 anos Top demais, hein? Vá lá a XRE mostrando aí o nosso Ceará Um alusão aí para toda a galera, hein? Toda a galera do Rio de Janeiro Meu novo amigo aí, Zeca E sua esposa É... É... Meu amigo José Steve Vagni Morgado Mudequil Cachucha Toda a galera José Silva Carlos David Comigo de primeira Março da Resenha Tatiane Fernanda Fernanda Eduardo Olha só Olha só que paraíso, galera Olha só Fernanda Eduardo Olha só Cuida Regiane Brasil Natália É... Maria É... Maria Eduarda Galera é gente demais, galera Um forte abraço para todos Viu? Ney Cabral Ney Cabral Carro-teiro José Estratilano Viu? Vá o da XRE fazendo esses passeios Maravilhosos Tudo de novo Para você Conhecer o nosso Ceará E desfrutar das belezas É assim Vá 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 Show, galera Viu? Vá tudo na praia Boca do Poço Cuida Show de bola, galera É... Eu queria mandar mais alô para a galera Meu amigo Rolly lá da Suíça Estou aguardando aí Estou aguardando aí um patrocíniozão, né? Uma câmera GoPro Uma 10 Black, hein? Segundo ele Já está na mão, hein? Só aguardar Show, galera E aí vai melhorar bastante, né? Porque a câmera Ela é acoplada E ela tem Ruído Ela diminui bastante O ruído dos ventos Né? Questão das imagens Top mesmo aqui, galera Ó Questão das imagens Viu? Top demais, ó Praia Boca do Poço, galera E andando um pouquinho, ó Tá ali, ó Praia da Pedra Rachada Né? Aquela ponte ali A ponte é o Pia Lá do... Da Petrobras Aqui de Paracuru Galera, uma história bacana, galera, ó O amigo O cunhado O cunhado da minha amiga Começou É... Trabalhando aqui no Pia Lavando os banheiros Lá do... Do Pia aí da área, né? Da... Da Petrobras E... O homem... O rapaz Deu uma grande oportunidade a ele, né? Viu que o rapaz tinha potencial Tinha estudo E ele fez aí um curso E hoje Ele já Trabalha Embarcado, hein, galera? Já tá com Mais... Quinze anos já Que trabalho Embarcado, hein? Top demais, né? Galera, será que eu subo Nesse morro? Acho que não compensa Não Viu? Olha só Paisagem Zona aí Dos porqueiros Top demais, galera Viu? Top, top mesmo Show, galera É alto, viu? O desse vídeo de moto Bem rapidinho, ó Show Um abraço para todo O Valdar XRE Mostrar o nosso Ceará E tamo junto Galera, eu não mostrei muito lá As barracas Porque tinha muito som E aí o som dá direitos autorais, né? Aí é bacana, beleza? Show